Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Portal Acústica. Deste lado do portal, você terá informações valiosas sobre acústica. Seja você arquiteto, engenheiro, estudante ou até empresário. Eu sou Pablo Serrano, mestre e doutorando em acústica aqui em Londres, na Terra da Rainha. Neste vídeo, vou te mostrar como eu medi ruído de veículos nos subúrbios de Londres, em Woking. Para isso, vou te mostrar o equipamento e em que situações isso é necessário. As leis aqui na Inglaterra são mais avançadas e mais complicadas do que no Brasil. Mas estamos passando por uma grande mudança com a aprovação do mapa de ruído da cidade de São Paulo. Um marco também importante que vai elevar a qualidade de vida da maior cidade da América. Se você vive em São Paulo, sabe do que eu estou falando. Porque o paulistano sofre com o ruído e o estresse que ele gera. Vamos lá? Este vídeo teve o patrocínio da Atenua Som, há 30 anos proporcionando tranquilidade e apoio da Audium, propagando ondas de excelência. Oi gente, tudo bom? Eu estou hoje aqui num lugar um pouquinho movimentado, que é uma rótula aqui na cidade de Londres, que é um município chamado Woking. Woking é um local, assim, bastante populoso, tá? Eu estou fazendo uma medição de ruído aqui com o meu sonômetro, para vocês terem uma ideia aqui. O nível equivalente de ruído está na ordem de 68 deciméis, tá? Que é um valor médio, porque sempre tem um carro que passa, aí depois vem uma van e tal, então o nível ele aumenta e diminui. Consecutivamente, a gente tem que tirar uma média desse período de tempo que a gente está medindo, né? Estou fazendo uma medição a cada minuto, assim, tirando uma média a cada minuto, e daí criando diversos blocos de 15 minutos no total, tá? Aí dessa forma, a gente tem uma ideia do valor médio da pressão sonora aqui nessa região, nesse entroncamento aqui, tá? Vai ser construído um prédio aqui nas Redondezas, e tem um outro prédio que está para trocar a vocação dele de residencial para comercial. Então ele precisa fazer uma readequação ao uso. Tem outros prédios que também estão fazendo uma adequação de comercial para residencial. Então, às vezes, os requisitos são mais difíceis de se cumprir. Então, é necessário fazer essa medição de ruído na região, ver qual é a paisagem sonora, ter uma ideia de como é que funciona, e daí depois, então, se faz o projeto de acordo com os níveis de ruído da região. É sempre importante frisar que o engenheiro acústico tem que trabalhar com dados, senão fica difícil a gente conseguir projetar alguma coisa que seja eficiente para uma certa situação, né? Então, é muito importante a gente trabalhar baseado em fatos e dados. Beleza? Então, obrigado pessoal. Até mais! É pessoal, o que acharam deste vídeo? Muito técnico? Por favor, comentem abaixo para que façamos vídeos cada vez melhores para vocês. E foi justamente pensando em vocês que estamos lançando uma série de webinars, que são seminários online que permitem interação entre você e o palestrante. São eventos gratuitos, onde eu entrevisto os melhores e maiores arquitetos e engenheiros brasileiros do ramo de acústica. Não pense duas vezes, se inscreva grátis no botão que aparece aqui na tela ou no link da descrição. Você pode escolher o webinar de seu interesse e também pode assistir a reprise dele caso perca a data. Não esqueça de colocar em prática todos os seus conhecimentos e não perca os próximos vídeos do canal. Curta, compartilhe e se inscreva. Aproveite também todas as informações que o nosso portal acústica.info oferece para você, através do nosso blog e dos nossos materiais e-books gratuitos. Muito obrigado e nos falamos do outro lado do portal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho